Marcos, esse problema já é uma coisa antiga. Ano passado você marcou uma audiência com os vereadores. O que ficou decidido nessa audiência? Foi uma audiência pública que o título era Música ao Vivo nos Bares da Cidade do Natal. Inclusive foi uma propositura na época da vereadora Sargento Regina. Vários vereadores participaram da audiência e nós lutamos a Câmara Municipal com músicos e também donos de bares, permissionários, concessionários. E essas pessoas então somaram muito no movimento e naquele ato daquela audiência pública nós pedimos que o governo federal criasse uma linha de crédito especial para que quem tivesse palco, quem promovesse a música ao Vivo fosse beneficiado com a possibilidade de crédito a juros baixos para que essas pessoas fizessem a adequação sonora do seu local impedindo aí que saia o som desses locais. Mas até o presente momento, um ano e seis meses depois, nada chegou até a associação, nada chegou até a prefeitura do Natal. Creio eu que nem isso a prefeita na época mandou para Brasília. Então nós nos sentimos, na verdade, ofendidos com ações desse tipo que eu acredito que são inescrupulosas, porque atinge a moral do músico, atinge a moral do artista potiguar e nenhuma solução é apontada nem pelo governo municipal nem pelo governo do estado, que deve ser um dos principais interessados e muito menos pelo governo federal. Hoje, a cultura natalense da música ao Vivo pede socorro ao Bairro Natal. Mas você acha que essa troca de gestão que aconteceu entre o ano passado e este ano não deve ter atrasado isso? Na verdade, não. Nós trocamos a gestão, mas nós não trocamos a prefeitura. A prefeitura tem que continuar independente de quem seja o gestor. E nesse caso, a prefeitura hoje ainda é omissa a essa problemática não inverso no setor cultural, no setor artístico da cidade. Obrigado. Eu sou mais entrevista de parte.